Questão 18, AFA 2019 de Matemática. Nos dá essa equação trigonométrica aqui, esse intervalo que eu já vou explicar, e pergunta basicamente o seguinte, quantas soluções distintas para x? Tangente ao cubo de x menos 2 tangente ao quadrado de x menos tangente de x mais 2 é igual a zero. Então perceba que na nossa equação trigonométrica nos dá tangente. x pertence a essa coisa horrorosa aqui. Calma, cara, isso aqui basicamente está aqui para te assustar. Mas não se assuste, porque ele quer dizer, está vendo esse menos aqui? Ele quer dizer que a tangente de π sobre 2 e a tangente de 3π sobre 2 não existe. Ele está retirando isso do nosso intervalo. E você já deveria saber disso, porque π sobre 2 é o quê? 90 graus. 3π sobre 2? 270 graus. Quanto vale a tangente de 90 graus? Não existe. Quanto vale a tangente de 270 graus? Não existe. O aluno AFA já deveria saber isso. Mas a gente olha lá o círculo trigonométrico. Aqui, está aqui a reta tangente, a reta em verde. E se a gente faz um ângulo de 90 graus, a gente consegue o quê? Uma reta vertical. Então quanto vai ser a tangente de 90 graus? Ela não existe. Assim como 270 graus. Não existe. Então ele está aí mais para te assustar, cara. Vamos lá? Então agora o que eu vou fazer? A gente vai ter que analisar essa equação aqui, chegar nas suas soluções possíveis, e ele quer soluções distintas, ou seja, que não se repetem diferentes, podemos dizer assim. Então vamos mexer nessa equação trigonométrica? Como? Percebe que eu tenho tangente ao cubo de x aqui e tangente ao quadrado de x aqui. Vou começar colocando tangente ao quadrado de x em evidência. Tangente ao quadrado de x vezes quem? Para dar tangente ao cubo de x, eu vou ter que multiplicar por tangente de x. Não é isso? Porque como se tivesse 1 aqui, soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Menos quanto? 2. Não é isso? Porque aqui é 2 tangente ao quadrado de x. Agora o que eu vou fazer? Aqui eu vou botar o menos em evidência. Então vai ficar menos, aí eu abro parênteses, o quê? Tangente de x. Aí como aqui é mais, aqui tem que ser menos, né? Porque menos com menos dá mais. Isso aqui. A gente sabe que é igual a zero. Conseguiu entender? É a mesma coisa que está escrito ali, cara. Botei o tangente ao quadrado de x em evidência e aqui eu botei o menos em evidência. Então fica menos tangente de x, menos com menos, mais 2. Mesma coisa. Por que eu fiz isso? Porque aí eu consigo botar tangente de x menos 2 em evidência, tá vendo? Facilita muito o problema. Então vai ficar o quê? Tangente de x menos 2, que eu estou colocando em evidência, vezes o quê? Tangente ao quadrado de x. Aqui é menos, né? Menos o quê? 1. Não é isso? É igual a zero. E aí quando isso acontece, a gente pode falar que ou esse cara é zero, ou esse cara é zero. Então eu vou falar. Tangente de x menos 2 é igual a zero. Isso significa o quê? Que a tangente... Menos 2, vou passar para o outro lado, ficando positivo. Ou seja, tangente de x é igual a 2, ou tangente ao quadrado de x menos 1 é igual a zero. Passa esse 1, menos 1, para o outro lado, ficando positivo. Então vai ficar tangente ao quadrado de x é igual a 1. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, o quê que eu teria? Eu teria que a tangente de x vale mais ou menos 1. Não é isso? Então tá aí. Eu cheguei que é tangente de x é igual a 2, ou tangente de x é igual a mais ou menos 1. Aí você vai contar. Ué, aqui ó, uma solução. Aqui tem duas, né? Que tem o mais 1 e tem o menos 1. Ah, então eu tenho três soluções, Xande. Então eu marco a alternativa A, correto? Errado, cara. Aí você cai na pegadinha que você não pode cair. Você não pode cair nessa pegadinha. Que pegadinha, Xande? Você tem que pensar assim. Tangente de x é igual a 2. Será que só tem uma solução dentro disso aqui? Não, cara. Vai ter mais de uma. Como se eu ia ter mais de uma? Vamos olhar o círculo trigonométrico. A gente sabe que o círculo trigonométrico é um círculo o quê? Unitário, de raio 1. Então aqui é 1 e aqui é 1. E você percebe que ali eu tenho tangente de x é igual a 2. Então vai passar aí do círculo trigonométrico. Se eu fosse colocar aqui, sei lá, vou chutar que o 2 tá aqui, ó. Tá aqui o 2. Então eu vou ter que ir até o 2 lá. Assim, né? Assim que a gente faz. Olha aqui. Opa. Fui até o 2. E vou passar aqui, ó. Quantas soluções eu tenho para tangente de x igual a 2? Cara, eu vou ter esse ângulo que tá aqui, né? Esse arco aqui é uma solução. Só que eu tenho aqui também. Então, na verdade, eu tenho duas soluções para tangente de x igual a 2. Quanto que vale? Não sei. Ué, mas eu não tenho que saber? Não. Você só tem que saber quantas soluções tem. Você não precisa saber qual é a solução para tangente de x igual a 2. Você só tem que saber quantas tem. Tem quantas? Tem uma, duas. Aqui é como se fosse um ângulo alfa. E aqui um outro ângulo alfa 2, sei lá. Entendeu? Então eu tenho duas soluções para tangente de x igual a 2. Você faz a mesma coisa para os outros casos agora. Tangente de x igual a 1. O 1 vai estar aqui, né? Vou botar aqui, ó. O 1 tá aqui. Então você vai fazer a mesma coisa para o 1. Então para o 1, o que vai acontecer? Vai ficar isso aqui. Aí você vai fazer a mesma pergunta. Quantas soluções eu tenho nesse caso? Eu tenho uma que tá aqui e a outra que tá aqui. Então também vou ter duas soluções. E para o caso do menos 1? Menos 1, sei lá, aqui, né? E aí eu vou ter o quê? Vamos ver. Você faz aqui bonitinho. E a gente chega novamente duas soluções, né? Aqui e eu tenho aqui. Então basta contar as bolinhas agora para saber quantas soluções a gente tem. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então a resposta correta seriam seis soluções. E seis soluções a gente marca a alternativa D. E aí E aí E aí